O que restará de ti é tudo aquilo que deste, e não o que guardaste nos cofres enferrujados. O que restará de ti, de teu jardim secreto, é uma flor esquecida, jamais fenecida, e tudo o que deste nos outros florescerá, pois aquele que perde a vida um dia encontrará. O que restará de ti é tudo o que ofereceste de braços abertos numa manhã ensolarada, e tudo o que perdeste ao longo da jornada, e tudo o que sofreste nos outros reviverá, pois aquele que perde a vida um dia encontrará. Mas a pergunta que vem agora é que de essa coisa científica que você utiliza na sua formação de personagem e da própria piada, do texto que você faz, normalmente nos humoristas é mais intuitivo, né? Porque o cara não fica pensando... É, mas você acaba desenvolvendo uma técnica, e existe uma coisa também que é muito importante no humor, que as pessoas não percebem. Parece que você está solando, mas você não pode solar sem se preocupar com o outro em cena. O olhar para o outro é fundamental. Isso no caso de... Eu olho numa cena com ele e não olho para ele em cena e não entendo que ele é fundamental ali naquele jogo, é como jogar bola, cara, entendeu? É como jogar bola. Você tem que ver onde o cara está posicionado, onde você vai mandar a bola. Sim, sim, sim. Mande a bola na cara do gol, pá, a piada é o gol, pá, a plateia explode. Agora, tem que dizer, eu costumava chamar a Marisa Hort de Tostão, no site de baixo, porque eu dizia que ela era o maior meio de campo da história, porque ela organizava o jogo todo, estava o Tom ali, eu aqui, né? Que éramos os atacantes, digamos assim. Sim, sim, sim. E a Marisa era o Tostão, era o meio de campo, ela entrava, ribava, ah, caquinho, ah, e ela ia arrumando tudo, jogava a bola ali, já na banheira para fazer o gol. É. Então, é... Era aquela goleada, né? É, isso, é, e eu e o Tom jogávamos, fazíamos aquela peladinha ali antes de fazer o gol. Sim, sim, sim. É preciso saber como armar o time, e isso, obviamente, é uma função do diretor. Mas tem uma coisa de química também das pessoas, ó. Tem gente que a gente gosta de jogar, e a gente gosta de jogar, imagina. Um cara, um jogador de futebol, entra em campo para jogar com o Messi, com o Cristiano Ronaldo, com o Neymar, é outra coisa, né? Sim, sim, sim. Do que jogar com perna de pau. É, sim, sim.